E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Aqui é a Flecha e galera, hoje é dia de domarmos a nossa queridíssima Maewyn, né? A Maewyn aqui no mapa Fyodor. Eu já mostrei um vídeo domando ela no Lost Island, né? Mas ela é o original do mapa Gênesis Parte 2, mas tem aqui em Asgard. Olha elas ali, olha. Olha que fofinhas! Ah, são as criaturas mais fofinhas e também, na minha opinião, mais úteis desse jogo, mano. Mano, elas são literalmente a mãe de leite dos nossos dinos, né? Elas criam os nossos dinos aí, literalmente, né? A gente não precisa mais ficar lá parado olhando pro dino, né? Enquanto ele tá crescendo, a gente coloca um monte de comida dentro dela e pronto. Ela trata aí de cuidar dos nossos dinos. Foi a melhor coisa que o Ark já fez nesse jogo. Foi colocar a Maewyn aí, que a gente chama carinhosamente de Nani. Por que que eu chamo ela de Nani? Deixa eu matar esse bicho aqui. Porque, literalmente, tinha um mod, né? Tinha não, né? Deve ter ainda um mod que era um boneco, né? Que você colocava, né? Na tua base. Que você enchia ele de comida e ele criava os teus dinos. Era exatamente igual a Maewyn, né? Só que ele imprintava também, né? Ele não só... A gente vai derrubar aqui, tá? Antes de eu começar aqui. A Maewyn, pra você domar, você precisa dar tiro nela. Da forma convencional, como a maioria dos dinos. Então, como eu tô falando, existe um mod, né? Que é um boneco que você coloca na tua base e ele dá comida pros teus dinos, ó. Aqui em Asgard, você consegue encontrar a Maewyn, ó. Deixa eu atirar nela aqui primeiro, que o meu esposo já botou ela pra dormir. Você consegue achar a Maewyn em Asgard e também em Midgard na Redwood, tá? Redwood e Asgard você consegue achar Maewyn, ok? E, como eu estava falando do mod, a única diferença do mod pra ela é que o mod imprintava, né? Ó, coordenada 26.0, 37.6 é onde você consegue achar a Maewyn, ok? Então, tá aí as coordenadas na tela pra você. Então, como eu tô falando do mod, o mod ele imprintava. A Maewyn não faz isso, tá? A Maewyn, ela só cuida dos seus dinos, né? Não deixa eles morrer, né? Você coloca, encha de comida ela e pronto. Já, você já pode deixar o seu dinos lá paradinho, de boa, que não tem erro. E a Maewyn é bem, assim, ela é complicadinha. Você tem que trazer ou uma trepe, né? Come flor rara. Tem duas formas de você domar a Maewyn. Dessa forma como eu mostrei, né? Você prende ela e atira. Ou você come flor rara e leva, constrói uma trepe, né? Uma trepe simples, uma trepe de portão, né? Pra prender ela. E come flor rara perto dela e leva ela até a trepe, ok? Se você atirar nela, ela não vai te bater. Ela vai correr, tá bom? Então, é muito importante que você não atire primeiro. Você primeiro ou come a flor rara, prende ela na trepe e aí depois atira. Ou prende ela ali com aquela trepe ali de... Não é trepe não, né? Como é que a gente chama o nome desse negócio? É uma armadilhazinha, né? De rede, né? Essa armadilha de rede você consegue aprender ela também aqui no mapa Fyodor, tá? E você também aprende ela no Lost Island e no Gênesis Parte 2. Ela aprende nesses locais, tá? Não dá pra prender no The Island, não dá pra prender no Cristal, não dá pra prender no Valgueiro. Ela é especificamente... Você tem que ir nesses mapas pra poder prender essa trepe aí que a gente prendeu ela, tá bom? Essa redezinha aí que você joga pra prender o bicho. E é uma das formas mais fáceis. Ah, mas se você não tiver um arco e flecha forte, se você não tiver uma arma forte, se você não tiver nada disso, você vai precisar atirar de novo, tá? A rede pra poder prender. Porque o tempo que ela estiver presa na rede, se a sua arma não for forte, igual no caso a minha é, vai demorar pra você deitar ela, tá bom? Porque ela demora um pouquinho pra topor. Ali tem dois quesitos importantes. O primeiro é que ela é low level. E segundo, que a gente tem uma arma forte, então por isso a gente deitou ela bem rápido. Mas se você não tiver uma arma forte e ela não for low level, e mesmo que ela seja, se a sua arma não for forte, você vai precisar dar muitos tiros pra deitar ela. Não assim milhões de tiros. Mas o tempo em que ela ficar presa ali na armadilha, na rede, ela não vai ser o suficiente pra deitar ela. Então ela vai sair da rede e ela vai correr. E aí você vai ter que ir atrás dela de novo, prender ela com a rede de novo e atirar nela de novo. Até ela deitar e dormir. Ok? Então é só uma dicasinha aí pra vocês, tá? Eu tô voltando aqui na base, eu tô falando com vocês, mas eu tô voltando aqui na base. Por quê? Porque eu esqueci aqui, bô velho. A gente precisa de comida, dar comida pra bichinha. E eu tô voltando lá pra pegar a comida e mostrar pra vocês. Ó, eu já tenho sangue aqui pra poder fazer o elixir. O elixir, pra quem não sabe, é o elixir que só dá pra fazer no desmontos, né? No morcego e pra você fazer ele, você precisa dar sela, tá? No morcego pra poder fazer o elixir. E sangue, o sangue e o próprio morcego farma aí batendo um dino. Então essa poção aí, ela dá 30% a mais na doma e também até pra você que tá criando bicho, ela dá 30% também e sobe no imprinte lá do seu dino, tá bom? Então vou lá buscar a comida e já volto. Então partiu, vamos voltar aqui, já peguei o que eu tinha que pegar. Vamos lá botar a comida na nossa nanizinha lá, que ela tá lá esperando, entendeu? Atenciosamente pela comidinha dela, porque ela precisa de comidinha pra saber, legal. Nossa senhora, foi uma merda essa música, enfim. Deleta essa música da sua cabeça, pelo amor de Deus, né? Deixa eu pegar a localização dela aqui direitinho. Oxi, tem outro bicho aqui. R para a sala. Ó o meu esposo já domando outras coisas, ó. Ó só, ó só. Ela tá pra lá, vamos seguir aqui. Gente, eu tô perdida, gente. Calma aí. É pra cá. Pronto. Aê, acertei. Pronto. Tu viu que eu fiquei meio perdida ali no começo, sabia pra um dia. Mas vamos lá chegar e dar comida pra ela. A gente nem tá em evento, tá em 1x aqui. Então não deu pra pegar. A gente precisa. A gente veio aqui pegar uma mail-in, porque a gente não tem mail-in lá na nossa base. E aí a gente veio aqui pra poder botar um dino pra crescer. Então a gente precisa. Lembrando que essa aqui vai ser a minha base oficial, tá? Eu decidi começar do zero com outro personagem, mas o meu personagem tá lá no Ragnarok quietinho, né? E quando eu já tiver feito as coisas que eu preciso fazer aqui com essa personagem aqui, aí eu volto com a minha personagem principal. Mas de início eu queria... Porque o que que acontece? Mas a gente tá no período em que o mapa ainda não pode trazer coisas de um servidor pra outro. Ou seja, talvez, só talvez, se você não tiver assistindo esse vídeo, né? No momento em que o mapa foi lançado, né? Igual eu aqui, ó. Ó o topo dela já indo, mas também comeu rapidinho. E aí, vai comer a outra, vai comer a outra. Tira, tira, tira. Então, se você não tá assistindo, é porque esse vídeo saiu muito tarde, tá? É provavelmente, né? E às vezes demora pra lançar vídeo. E às vezes já calhou de perguntar. Ué, mas a gente não tá nem no evento tal. E você tá lançando vídeo agora. É porque eu demoro mesmo, às vezes, pra lançar vídeo. Então, no momento em que eu tô lançando, o mapa ainda tá bloqueado pra trazer coisas de outros servidores. Então, eu decidi, em vez de vir com a minha personagem, criar uma personagem do zero, né? Porque é gostosinho você começar desde o início do arc, entendeu? Eu gosto, né? Então, eu tô aqui, de novo, né? No plano, uma outra boneca. Entrar essa boneca aqui não tem nem nada liberado. Tech, né? Não tem boss, não tem nada. Então, vamos fazer as coisinhas aí com ela, beleza? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí como derrubar a sua primeira meio-in, né? Não é difícil, é fácil, tá? Ó, a meio-in come carne, só pra constar, tá? Se você não tiver kibble, ela come carne, tá? E aqui, ó, olha que bonitinha essa daqui, 55. Branquinha, né? Bonitinha. Enfim, se você não tiver kibble, você pode budomar ela com carne normal. E aqui em Asgard, você viu que eu já passei até perto de uma ovelha ali, você viu? Tem bastante ovelha aqui perto da meio-in. Então, mata a ovelha. Pelo amor de Deus, não mata a ovelha com o morcego, tá? Ah, mas eu só vim com o morcego. Você mata ela e depois vem com uma picareta e picareta, porque o morcego não pega carne de ovelha, tá bom? Então, só lembrando aqui, ele só pega a carne podre e carne normal e o sangue, só isso. Ele não vai, se você matar a ovelha com o morcego, ele não vai pegar a carne, tá? Da ovelha, ele vai pegar a carne normal. Então, eu sugiro que se você vier de morcego, mata ele, mas não come, entendeu? A ovelha só vai lá e picareta, beleza? Então, é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu ajudei vocês de alguma forma, inscreva-se aqui no canal, me ajuda também. E também não esquece de deixar o like, que também é muito importante. Nosso canal é muito pequenininho ainda, galera. E a ajuda de vocês é muito importante no início do nosso canal, pra gente poder alavancar ele e chegar esse vídeo pra mais pessoas, pra esse vídeo ajudar mais pessoas, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, que é de meus amores. Eu fui!